Cidadão Estrangeiro, Barac e Aposto Administrativo Maucáter Covalima, Cidadão Timor-Leste. Cidadão Estrangeiro, Barac e Aposto Administrativo Maucáter Covalima, Cidadão Timor-Leste. Cidadão Estrangeiro, Barac e Aposto Administrativo Maucáter Covalima, Cidadão Timor-Leste e São Paulo. O aluno para a Tinarrejão do Associação, no leio número 6 para a Tinarrejão do Associação, até tem. Sejam estrangeiros, precisam preços requisitos de lei número 6 para 2002, atosais e já o Timor-Reste. A Tinarrejão tem que ser preços requisitos legais, sejam no Vemacariá. Sejam cidadãos timoristas, tem que russo. Russo, atunê, liu-se procedimento legal no Vemacariá, atunê sejam preços requisitos. Além de preocupar o problema cidadania, a outra posta no Vemacariá se preocupa o problema RAI, a Valeria não se luta. Luzico Valima, Carlito Dutris, RTT.